Olá a todos! Nesta aula vamos abordar os processos de fundição em coquilha e fundição em casca. No processo de fundição em coquilha, o metal líquido é derramado em um molde permanente pela ação da gravidade. Como o molde é de aço, vamos fundir o material de menor ponto de fusão, o chumbo. Como principais vantagens desse processo, podemos destacar o fato de utilizar um molde permanente, que pode ser reutilizado e resultar em peças com bom acabamento e precisão dimensional. Primeiro, temos que pré-aquecer o molde com o objetivo de reduzir o gradiente térmico e evitar a solidificação precoce. Depois, inserimos os machos. Fundimos o metal e esperamos até atingir uma temperatura de vazamento adequada. Por fim, vazamos o metal no molde. Retiramos os machos. Vemos que a peça resultante não possui defeitos. Vemos que a peça resultante não possui defeitos. Foi possível realizar o furo, pois utilizamos o macho, conforme mostrado nesta figura. Outro processo de fundição é conhecido como fundição em casca, cuja principal vantagem é o melhor acabamento superficial da peça. Neste caso, o molde é uma casca fina confeccionada em areia, cujos grãos são unidos com uma resina aglomerante termofixa. Neste experimento, vamos mostrar como confeccionar o molde. Primeiro, temos que pré-aquecer a placa modelo entre 150 e 300 graus Celsius. Enquanto isto, enchemos a caixa basculante com areia. A placa modelo é levada à caixa basculante, mantida na sua posição normal, contendo areia de fundição misturada à resina. A caixa basculante é girada de 180 graus para que a areia caia sobre o modelo aquecido. O calor provoca a fusão da resina, ligando as partículas de areia. Quanto mais longo o tempo de contato da areia com o modelo, mais espessa a casca resultante. A caixa basculante é levada à sua posição normal, deixando cair o excesso de areia. Ao retirar a placa modelo, vemos que a areia não se aderiu. Isto provavelmente ocorreu devido a temperatura ser abaixo da recomendada. Repetimos o procedimento após pré-aquecer a placa modelo até a temperatura recomendada. Vemos que a areia aderiu à placa modelo. Levamos o conjunto ao forno a 300 graus para a cura completa. Por fim, removemos a casca molde da placa modelo. E a casca então está pronta para ser utilizada. Se a temperatura for excessiva, a casca adquire uma coloração mais escura.